A hora de procurar uma pré-escola para os nossos filhos é uma loucura, né Lourdes? Nem me fala, que dor de cabeça me dá. Não, dá um desespero, você que é mãe de filho pequenininho sabe. O berçário, o maternal, depois o jardim, a pré-escola, é uma fase muito importante da vida da criança. Tem que ter uma estrutura, né Lourdes? Não é uma coisa tão simples quando a gente pensa de, ah, não, deixa lá, ela brinca, fica feliz e volta para casa. E se a pré-escola fosse só brincar, estaríamos feitos? Estaria cheio, exatamente, estaria todo mundo feliz da vida. A gente está trazendo você na Sociedade Educacional São Paulo, que é uma escola muito grande e com muitas vantagens. Trabalha com o berçário e com a pré-escola, quer dizer, tem o berçário, o maternal, o jardim e o pré. Isso. Com as suas subdivisões por idade. E, primeiro, são dois mil metros quadrados de área verde. Gente, isso é tão raro de você encontrar em São Paulo. E você sabe o que é, às vezes, para você achar uma escola com uma árvore, já custa, né Lourdes? Artificial. Artificial. Agora, com dois mil metros de área verde, que maravilha. Quer ver o que mais que eles têm? Médico e pediatra. Olha que maravilha, o tempo todo aqui. Enfermeiras especializadas. Psicóloga, que é uma coisa também muito importante para a gente dar acompanhamento. Acompanhamento desde o belezinho. De repente a criança tem algum probleminha, como é que você vai ver? Não é a tia da sala de aula que vai resolver? Então, tem psicólogos, é ótimo. Coordenadores, professores todos especializados. Isso é importante também. Aí, de lazer, tem o quê? Piscina, tem horta, tem teatro, tem música, tem brinquedoteca. Tem biblioteca. Aulas informatizadas a partir dos seis anos. Então, quer dizer, tudo aquilo que a mamãe está esperando de uma escola. O que mais, fora isso? Meio período ou período integral. Você vem de manhãzinha, deixa o seu filho, vai trabalhar tranquilo. Sossegado. E volta no final da tarde para buscar o seu pimpolho, sadio, alegre, todo feliz e exausto. Exausto, isso é bom. Já sabe, já chega em casa, mãe, quero dar barro. Ai, que maravilha. Gente, o melhor de tudo isso é que o preço é excelente. Eles estão fazendo uma promoção na taxa de matrícula. Para meio período, a matrícula vai ser 120 reais, o que é extremamente barato. E a de período integral, 200 reais. Eu acho que é um preço super baixo pela estrutura que você tem. Olha, vem pessoalmente para ver tudo o que nós estamos oferecendo para vocês. Ah, sim, claro. Não vai para a televisão. Você vai sair daqui encantada. Não, com certeza. Você sabe que realmente, olha, só de área verde, só de infraestrutura, as pessoas, simpatia e as crianças ficam aí. Alex, a gente estava brincando até agora. Se as crianças estão felizes, isso é o melhor sinal que você pode ter. Então, olha, fica no Jardim Europa, que é um bairro que com certeza está fácil para qualquer pessoa aqui em São Paulo. Rua Bélgica, 399 no Jardim Europa. O telefone é 3061 5022. Eles atendem você de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30. Está em dúvida? Ainda não está na escola? Ou está em uma escola que você não está satisfeito? Dá um punhinho aqui. Vem conversar com a Lúdia ou com qualquer... Vou tomar um cafezinho. Dois cafezinhos. Três cafezinhos. Mas o importante é que você venha. Traz a criança também. Se ela não gostar, não adianta a conta. Tenho certeza que ela sai feliz. Sociedade Educacional São Paulo. Uma escola 10.